O campeonato paulista por acaso Tá jogando muita bola O perigo agora é a janela do meio do ano Esse moleque Arana que tá jogando muita bola Rodriguinho Mas ó, no gol do Corinthians A bola que o Romero colocou Aqui não mostra o cruzamento do Arana Olha a bola do Romero Olha a bola, tem os melhores jogadores do Corinthians Com tudo que sacaneia o Paraguai Ele é grosso, o Reguilar Realmente ele não é nenhum gênero Mas ele tá funcionando pro Corinthians Como raros jogadores Ele voltou com aquela história Corre atrás de qualquer bola Coisa que o torcedor do Corinthians vota E tecnicamente ele tá num momento especial O Corinthians vive uma fase incrível Poucos botavam fé nisso A gente questionou demais essas jogadoras do Corinthians Agora você imagine Se derrem mais reforços aí pra esse time E aonde o Corinthians pode ir Eu assim, quando você tem um time Que você tá assistindo o jogo E você percebe Pelo menos Esse é o gol do Clayson Perde, né? Que você tá metendo o contra-pé Do menino Você jogou o Felipe, né? O Felipe jogou o Santos A verdade eu acho que o Corinthians Tá numa fase tão certa Tecnicamente Estaticamente E justamente você Quando você assiste o jogo do Corinthians Você percebe que o time vai tomar Tomar gol O que eu penso Em relação ao Corinthians É que muita gente Até ele próprio Muita gente Que essa coisa O Rodrigo, por exemplo Que é ótimo Dependido do Cássio Dependido do Cássio Dependido do Cásio A bola do Globo Tchau 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 Tchau